Turma, espia só o que é de piranha dentro desse rio, ó E olha só o rebulice que não vai dar Caramba, aí Cê tá doido, hein, turma Ali é fácil demais pescar piranha Mas vou falar um negócio pra você É piranha demais Aqui no Mato Grosso, aqui a gente tem uns rios que tem piranha É normal ter aqui, a gente até pesca Só que é o seguinte, não é desse jeito aí, não Cê pode jogar o que for lá Que elas não brotam desse tanto, hein, não A turma ali já é acostumada, que eu vou falar um negócio pra você Eu não fico no lugar daquele caboclo ali Que tá segurando aquela corda de jeito nenhum Já pensou se o companheiro que tá segurando lá atrás Escorrega, cai junto comigo Ou então ele solta a minha mão ali Sem querer, né, porque o caboclo não vai soltar por querer E cai ali dentro Ih, rapaz, mas o peão vai sair meio estraçaiado Ali de dentro, né, não, então Eu não sou de arriscar, mas a turma ali já é meio Acostumado, né, então pra existir deve ser Normal ali, aquilo ali é brincadeira Pra eles, né, até o próximo vídeo Deixa o joinha, coloca nos comentários aí Na sua região e fala se o trem é bagunçado Desse jeito aí também, hein, turma